Desde 1999, a legislação tributária estadual do Acre não sofre alterações. Porém, na última semana, essa realidade foi diferente. A Associação Comercial do Acre, a CISA, foi surpreendida com a notícia de que a atual norma será alterada. E tantos micros, médios e grandes empresários sofrerão mudanças na cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. No que diz respeito ao ICMS, os empresários pagam hoje a porcentagem sobre o valor da compra. Se as alterações forem realizadas, o pagamento da porcentagem será pelo valor da venda. Ou seja, trará significativa mudança, sobretudo ao bolso do consumidor, que passará a consumir menos, já que o preço da mercadoria aumentará. Nós já estamos andando fraquinho com tanta coisa que nós temos acontecido. E se vier mais um reajuste, aonde vamos cair? Não, as coisas já estão muito caras, né? Portanto, resumindo, está tudo caro. E como é que a pessoa vai fazer um reajuste na situação que a gente vive? O lojista, Keleton Brito, não está satisfeito com a situação. Ele teme que o movimento na loja diminua. Dessa forma, vai realmente tirar muitos clientes que realmente vêm na loja, frequentam bastante, porque gostam dos preços bem em conta. As alterações deverão ser encaminhadas nos próximos dias para a Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Mas, os comerciantes acreanos não estão satisfeitos com as novas mudanças. E pensando em reformular alguns pontos previamente estabelecidos e apresentar propostas que tornem as alterações menos prejudiciais, uma reunião com todos os comerciantes foi realizada na sede da Associação Comercial do Acre. Então, nós, ontem, reunimos e vimos que era significativamente importante uma análise detalhada de todo este processo que nós fizemos pelo Fisco, pela Receita Estadual. Então, eles pediram um tempo, ficaram com o nosso trabalho, vão fazer uma análise, vão fazer um estudo profundo e, posteriormente, que deverá ser próxima semana, vão nos chamar para que a gente, junto, avalie.